Alô, alô, você que acompanha o Biologia! Estamos aqui para mais uma videoaula hoje falando da classe anfíbia. Se não se inscreveu, se inscreve aí, ativa o sininho e você vai receber todas as notificações de vídeos novos. Canashiro, Canashiro, a gente vai falar de reprodução, a gente vai falar de fase larval, a gente vai falar de tudo. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula. Roda a vinheta! E é isso aí pessoal, classe anfíbia é o nosso objeto de estudo hoje. E a gente começa fazendo um apanhado geral sobre esse grupo de animais. A gente começa um pouquinho fazendo um resgate de etimologia. E o que é etimologia? É buscar os pedacinhos das palavras e olhar o significado de cada pedaço. Então nós temos aí anfíbio surgindo da junção do prefixo anfí com o sufixo bio. Anfí quer dizer duplo e bi, vida. Vamos raciocinar esse nomezinho. Eu tenho aí, principalmente ali os sapos, as rãs, as pererecas. São representantes desse grupo que tem uma fase larval que é dentro da água. E a fase adulta que é na terra. Então podemos fazer uma analogia. Esse animal tem duas vidas, uma na água, outra na terra. É justamente essa transição do grupo dos anfíbios que dá nome ao grupo. São os primeiros vertebrados tetrápodes. O que isso quer dizer? Animais com quatro patas. Essas quatro patas dão a esses animais uma maior mobilidade. Então eles permitem caminhar, como é o caso das salamandras. Ou até mesmo saltar, como é o caso dos sapos. Temos ainda um representante sem patas, que são os ápodes, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quando a gente fala de anfíbio, a gente sempre lembra do sapinho, sempre lembra da rã. E quando lembramos deles, lembramos da sua fase larval, que é o girino. Mas anota aí, anota aí que tem grupos aqui que também tem desenvolvimento direto. Ou seja, não sofrem metamorfose, não tem fase larval. Outra característica interessante é a presença da mandíbula. A mandíbula aparece lá nos peixes e agora vai aparecer em todos os animais, dando um nome técnico ao grupo de Gnatostomata, ou seja, boca com mandíbula. Mas, Kameshiro, tem algum animal que não tem mandíbula na boca? Tem! Nós temos uns animais que têm a boca redonda, os cicostomatas. Dá uma olhadinha, busca na internet aí, as lampreias, as feiticeiras, e vocês vão ver como que é um animal com boca sem mandíbula. Os anfíbios são ectotérmicos, isso quer dizer que dependem de fonte externa de calor. Não tem uma fonte interna, não é igual um mamífero, que tem a temperatura corpórea estável. Portanto, o metabolismo desses animais vai sofrer ação do meio. Como que é essa ação? Bom, a tendência é que, à medida que o ambiente se torne mais quente, a atividade metabólica desses animais aumente. E à medida que o ambiente se torne mais frio, a atividade metabólica seja reduzida. E mais uma característica para a gente pontuar aqui é a presença do saco vitelínico como um anexo embrionário presente nesses animais. Depois desse apanhado geral, então, das características, vamos dar uma olhadinha na classificação desses animais. Como é que se classificam os anfíbios? Nós temos aí três grandes grupos. O Giminofiona, também conhecido como Apodes, ou Apoda. É esse animal bonitinho aí, pessoal, que parece uma cobrinha. É chamado de cobra cega. Giminofiona, olha aí a etimologia dessa palavra. Giminos é nua. E Ófion vem de serpente. Lembra que a gente ouve falar em soro anti-ofídico, que é para acidentes com serpentes? Então é como se fosse uma serpente nua. Como assim uma serpente nua? Ela é despovida de escamas. Então não é um réptil, é um anfíbio. Tem o corpo segmentado. Dá para ver os anezinhos naquela imagem ali. Em alguns casos as pessoas até confundem como sendo um anelídeo, mas esse animal já é um vertebrado. Não confunda. Então os grandes representantes são as cobras cegas, ou cecílias. Esse animalzinho dá foto ali. Em geral, esse animal, a gente sempre encontra ele embaixo do solo. Por isso que a gente aponta hábitos fossoriais. Então animais que se assemelham bastante a anelídeos, mas já são vertebrados. Outro grupo seria os anura. Então A quer dizer sem, contrário de, não. E oura quer dizer cauda. Então olha aí pessoal, anura sem cauda. Quais são os anfíbios sem cauda? As rãs, os sapos e as pererecas. Por que esse grupo a gente vai chamar a atenção bastante dele nessa aula? Porque esse é um dos que mais caem em provas de seleção que vocês vão fazer. Boa parte das questões de anfíbios está ligada a esse grupo, aos anura ou sem cauda. E um dos pontos mais interessantes aí é o desenvolvimento indireto, por causa das transformações que o animal sofre ao longo do seu desenvolvimento. Que acabam sendo fontes de pegadinhas dentro das questões. Então fica até o final que a gente vai falar disso lá na frente. E como falamos que o desenvolvimento indireto, sempre que eu falar que tem desenvolvimento indireto, é interessante que eu pergunte qual é o nome da larva. Nesse caso nós teremos os girinos. E o último grupo, as urodela. Lembra que a gente falou agora ali que esses aqui são os anura ou sem cauda? Aqui eu tenho agora os urodela, ou seja, cauda visível. Então esse animalzinho aí parece bastante um lagarto, mas olha aí. Presta atenção, biologuado. Lagarto é réptil. Essa aí é uma salamandra. Então esse animalzinho com cauda visível é um anfíbio urodela. Aqui também eu vou chamar a atenção, porque uma particularidade desse grupo não vem muito em questões de anfíbios. Mas na questão da reprodução dos animais, que é a neotenia, mais um motivo para ficar até o final da aula. E agora a gente fala um pouquinho do tegumento do animal, ou seja, da pele. A pele é muito importante nesse grupo, porque a gente sabe que ela tem participação na respiração. É a chamada respiração cutânea. É, raciocina comigo pessoal, a pele é um órgão, se é um órgão, é formado por tecido. E todo tecido é formado por célula. Então quando eu falo de captação de ar via tegumento, eu estou falando de células trabalhando. E aí a gente vai voltar um pouquinho lá no conceito da citologia, e relembrar que uma célula só trabalha se tiver água dentro dela e fora dela. Portanto, para que uma pele funcione bacana respirando, é necessário que ela esteja sempre úmida. Olha que legal! Estamos raciocinando biologia. O animal vai ter sempre um muco sobre a pele para mantê-la umedecida e dessa maneira manter a atividade das células. E outra coisa interessante é, se é para captar oxigênio, que tal se jogar esse oxigênio direto na circulação? Então nós perceberemos que essa pele é amplamente assistida pelos vasos sanguíneos. Todo o tegumento é então coberto por esse muco, que é produzido por glândulas especializadas nessa secreção. Além disso, além dessas glândulas, ainda apresentam as chamadas glândulas paratóides. E o que são glândulas paratóides? Glândulas diferenciadas para a produção de substância que acaba sendo tóxica para predadores. Já ouviram falar que o sapo jogou leite? Na biologia eu não posso dizer que o sapo joga leite. Quem tem leite é mamífero, nós estamos falando de anfíbio. Então, na verdade, ele tem sim uma toxina que é liberada. Em alguns casos, essa toxina já vai revestir todo o corpo, em algumas espécies. Ou no caso das toxinas produzidas especificamente pelas glândulas paratóides, elas serão liberadas quando essas glândulas forem pressionadas. Ou seja, vai ser boa parte das vezes acionadas durante um ataque de predadores. Uma coisa interessante que é legal a gente falar, pessoal, não joga sal no sapo. Se você joga sal no sapo, você vai matá-lo por asfixia. É muito sofrimento para o bichinho. O sal vai comprometer o umedecimento da pele e ainda causar muita dor no animal. Ok, terminado então o tegumento. A gente fala agora da locomoção. Por que é legal a gente falar da locomoção? Por que eu estou falando de um animal vertebrado? Como é que é a estruturação? Como é que esse animal vai caminhar para lá e para cá? Como é que ele vai se locomover? Então, a gente já comentou que são os primeiros tetrápodes. Por que são tetrápodes, pessoal? Porque a gente já tem uma cintura pélvica soldada, fundida à coluna vertebral. Essa estrutura já vai dar, então, suporte aos membros posteriores. No caso, as patas traseiras. E temos ali também um conjunto escapular fazendo a inserção dos membros anteriores. Na anatomia, a gente fala de esqueleto axial, que compreende a coluna vertebral e a cabeça. E o esqueleto appendicular, que seria os membros. Então, isso vai melhorar a locomoção. Como eu já comentei, pode ser para caminhar ou para saltar. E uma outra característica interessante já é a ocorrência ampla do cálcio na estrutura óssea. Então, boa parte do esqueleto dos anfíbios já é ossificado. Doutores em locomoção. E a gente vai, então, para a digestão e a respiração. Vamos falar um pouquinho da digestão primeiro. Não há muito o que falar. Essa é a realidade, pessoal. Porque o sistema digestório é completo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem a boca melhor. Vamos falar assim. Ele tem uma entrada e tem uma saída. A gente falaria boca e anos. Mas aqui eu tenho como característica a boca e a cloaca. Já vou falar disso daqui a pouquinho. É comum um animal, em geral, ele vai engolir sem mastigar. Você já viram um sapo caçando inseto, por exemplo? Ele vai projetar a língua dele. Ele tem aquela língua protrátil. Ele lança essa língua, captura a presa e engole. Ou seja, não mastiga. Então, pensa bem. Se ele vai comendo animais inteiros, é necessário que tenha o estômago volumoso. Olha que legal. Não precisa ficar decorando isso. Vamos só raciocinando. Ele engole sem mastigar. Então, precisa de um estômago grande. E aí vai precisar de glândulas anexas, de órgãos anexos para auxiliar nessa digestão. Então, já anota aí. Marca aí que eu sei que você está com a caneta e com o papel. Tem a presença do pâncreas e do fígado. Olha que bacana. Esse sistema digestório já está bem evoluído. E o que vem a ser a cloaca? Bom, a cloaca é uma abertura no corpo dos animais que os possui. Para onde converge? Sistema digestório, sistema excretor e a reprodução. E não é diferente nos anfíbios. Digestão explicada, vamos agora para a respiração. Então, veja bem. O sistema respiratório pode ser branquial ou pulmonar ou ainda cutâneo. Vamos explicar cada um deles agora. No branquial, tranquilo, pessoal. São animais de hábitat aquático. E, portanto, vão precisar de branquias para respirar. Onde que eu vou encontrar isso aí? Nas larvas, como é o caso do girino. E em algumas salamandras adultas. Pulmonar. Imagina o girino enquanto ele está dentro da água. Depois que ele sair ou enquanto ele estiver fazendo a transição de saída, ele vai precisar de uma respiração pulmonar. Então, vai ter toda uma transformação no sistema respiratório. Imagina comigo agora, que vai ter um momento em que ele tem uma brânquia desaparecendo e um pulmão formando. Quem é que vai dar o suporte respiratório? É aí que entra a pele. Então, a respiração cutânea que ocorre nos anfíbios é de suma importância para essa transição. E ela continua depois do animal adulto. E ainda existe a respiração bucofaríngea, que vai ocorrer nesse ponto aqui, pessoal. Aqui estão as chamadas coanas, que se conectam à narina externa e ao trato respiratório. Vale ressaltar que o epitélio bucal promove trocas gasosas e encaminha o ar ao trato respiratório utilizando as coanas. Vamos falar agora da circulação e da excreção. A circulação de anfíbios pode ser que, em provas, ela caia de forma comparada. Comparada com a de peixe, comparada com a do mamífero, comparada com a do reto. Mas hoje a gente vai falar só da circulação dos anfíbios. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? É uma circulação dupla. O que é uma circulação dupla, pessoal? É uma circulação que possui a grande circulação, aquele conjunto de vasos que assiste ao corpo do animal, e a pequena circulação, que é a circulação que ocorre entre o coração e os órgãos de troca. No caso, troca gasosa. Então, seria rumões, a pele, ou, se for o caso, as branquias. Então, circulação dupla tem a grande circulação e a pequena circulação. Circulação grande é a que atende ao corpo e a pequena circulação é a que ocorre entre o coração e o órgão de troca gasosa. É também uma circulação fechada. Isso quer dizer que ocorre dentro de vasos sanguíneos. Se é uma circulação fechada, é uma circulação de alta pressão. E aí tem uma particularidade aqui, que é o fato dessa circulação ser incompleta. E por conceito, o que vem a ser uma circulação incompleta? É uma circulação em que o sangue venoso, aquele sangue rico em CO2, acaba se misturando ao sangue arterial, aquele sangue rico em oxigênio. Então, o coração do anfíbio tem somente três cavidades. É um coração tricavitário com dois átrios e um ventrículo. E o sangue vai se misturar no ventrículo. Isso aí costuma ser cobrado em prova, por isso que é legal a gente lembrar. Mas como é que você vai fazer para lembrar, pessoal? É uma regra. Átrio é cavidade de entrada. O sangue só entra no coração por um átrio. E ele só sai por um ventrículo. Então, ele tem dois átrios e um ventrículo. O sangue entra pelo átrio direito, vai para o ventrículo, desloca-se com o órgão de troca, volta pelo átrio esquerdo, e aí vai para o ventrículo de novo. O que eu tenho lá no ventrículo? O sangue que está chegando do corpo. Então, ali vai misturar esse sangue. E, portanto, a circulação é incompleta. Excreção. Então, é uma excreção com rins. Além dos rins, nós teremos dois ureteres e uma bexiga urinária. Essa bexiga se abre para a cloaca. Como eu disse, é aquela cavidade para onde convergem diversos sistemas do animal. E aí, no material de excreção, é que eu vou pedir um pouquinho de atenção a você. A gente sabe que a amônia é um composto tóxico. E o animal que vive na água consegue usar a água para diluir essa amônia. Mas os animais terrestres precisam economizar água. Então, precisa converter essa amônia em uréia. Então, muita atenção agora. Enquanto for um girino, vai excretar amônia. Depois que se tornar um animal adulto, de hábito terrestre, começa a secretar a uréia. Como é que é seu entendimento sobre isso? É tranquilo? Se você achar necessário uma aula só de excreção comparada, deixa no comentário aí que eu vou preparar essa aula se a gente tiver pedidos. Tudo bem? Mas o raciocínio é esse. Muito tóxico, dilui em água. Para diluir em água, tem que estar dentro d'água. Se sair da água, precisa converter a amônia em uréia para economizar água. Mas se você ainda tem alguma dúvida, deixa no comentário aí, Kanashiro, grava uma aula de excreção comparada que a gente vai atender vocês. Seguindo então para o sistema nervoso, nós teremos aí um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico. E isso vai estar distribuído em 10 pares de nervos cranianos e 10 pares de nervos raquidianos. Esses nervos possuem ramificações que vão assistir a todo o corpo do animal, tanto levando impulsos para músculos efetores, quanto trazendo impulsos gerados a partir dos estímulos do meio. Olhos bem desenvolvidos, com cones, bastonetes. E a audição tem um grau de evolução relativamente alto, já que o animal possui a orelha interna e a orelha média. O tímpano é uma membraninha ali bem junto à pele, mas o animal é desprovido de pavilhão auricular. A membrana tímpana é que ela recebe os estímulos ali, bem rente à pele. Apresenta ainda os órgãos de Jacobson, que vão melhorar toda essa parte de quimio-recepção, de leitura do ambiente. Essa leitura estaria ligada ali ao olfato, a paladar e esse tipo de estímulo. A reprodução apresenta algumas particularidades, algumas diferenças que eu vou falar daqui a pouquinho, mas no geral, Gimnofiona são ovíparos de fecundação interna. Então, em geral, esse animal vai fazer a oviposição, a fêmea faz a oviposição, e os ovos se desenvolvem no solo úmido, no solo rico em umidade. Temos aí algumas espécies vivíparas, temos algumas espécies que apresentam desenvolvimento direto e outras desenvolvimento indireto. Então, aqui eu estou narrando para vocês, estou falando um pouquinho do Gimnofiona, dos ápodas, mas dificilmente isso é que caia em provas de vestibular, em provas de Enem, dada essa variabilidade, essa diversidade de formas reprodutivas desse grupo. Existe um foco maior no usuro dela, por causa da larva, que é o axolote ou axolote, que eu falo daqui a pouquinho para vocês, e do Zanura, que apresenta como larva o Girin. Tem uma curiosidade interessante aí, para alguns sapos, para alguns Zanura, que é a presença dos órgãos de Bíder. E o que são os órgãos de Bíder? São ovários inativos, mas com potencialidade de ativação. Se por algum motivo ocorrer inativação do testículo, os órgãos de Bíder passam a funcionar como ovários. Então, está aí uma particularidade do Zanura, que é interessante a gente lembrar. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre as particularidades do desenvolvimento indireto? Então, está aí. Uma das que podem ser cobradas, e aí não vai ser nem cobrada às vezes, no conteúdo de anfíbio, mas em zoologia comparada, ou até mesmo reprodução dos animais, é a Neotenia. Esse animalzinho bonitinho que a gente está vendo aí, é o axolote ou axolote. Essa é uma forma larval do Zurodela. O que é isso aqui, ao redor do pescoço do animal aqui? São branquias. Então, é um animal aquático. O animal pode apresentar maturidade reprodutiva, mas o formato dele, o corpo dele, ainda é um corpo jovem. Então, nesse caso, a gente chama de Neotenia. Na Neotenia, o animal apresenta um aspecto de animal jovem, mas já está maduro fisiologicamente. Outra particularidade que eu quero chamar a atenção de vocês, está ligada à metamorfose do girino, até chegar à fase adulta. Primeira coisa, pessoal, a cauda vai desaparecer por ação do lisossomo, digestão autofágica. Isso pode ser cobrado de vocês. Outra coisa, a respiração desse animal vai mudar. Vai sair de branquial para pulmonar e cutâneo. E a outra situação que eu preciso chamar a atenção é sobre a excreção. Na fase larval, excreta amônia. Na fase adulta, excreta ureia. Não se esqueça. E outro detalhe é que, durante a reprodução, o macho vai abraçar a fêmea para estimular a liberação dos óvulos. E, na sequência, ele libera os espermatozóides na água. Então, a fecundação é externa. Estes são os detalhes da reprodução. Então, é basicamente isso que a gente tinha para falar de anfíbios. Se gostou da aula, deixa seu like, compartilha com seu colega e fica com a gente aí que tem mais material chegando. Até a próxima, pessoal!